Oi pessoal, eu fiquei sabendo de uma campanha pedindo a minha foto na cédula de 200 reais. Mas gente, pra ser sincero, todo mundo já me conhece, né? Por isso, eu quero que vocês recebam com o mesmo carinho esse meu primo selvagem, o caramelo do cerrado, o lobo guará. Ele agora também vai fazer parte do dia a dia de vocês nessa nova cédula que tem muitos itens de segurança. Tá, eu sei que vocês me amam, mas chegou a hora do lobo guará brilhar. Cédula de 200 reais, um novo valor para os brasileiros. Governo Federal